e fala galera de youtube beleza tudo bem com vocês estão aqui iniciando um novo jogo aqui o jogo que eu baixei ontem no seu baixinho sábado e o vídeo está sendo com vocês aqui na terça feira que esse jogo de diferente e galera deixou só falar uma coisa aqui pra vocês em questão dos sorteios beleza só tem vai sair na quinta feira pra vocês aí já vou falar logo no início aqui do vídeo que nos próximos sorteios eu não vou estar divulgando em facebook não vou estar divulgando em outros outros grupos que eu tenho no whatsapp beleza os próximos sorteios serão para quem acompanhar o meu canal beleza quem acompanhar e ver todos os vídeos meus até o final até o final é vão saber do sorteio vou sempre falar no último bem no finalzinho do vídeo beleza vou falar só no finalzinho do vídeo aqui aí vocês vão ficar sabendo mesmo só pra quem acompanha o meu canal beleza não basta só tá inscrito aí se inscrever por causa do sorteio entendeu vai ter que ver os vídeos vocês fiquem ligados aí a qualquer momento a qualquer hora eu posso anunciando o novo o novo sorteio aí vocês não vão ficar sabendo porque não viu o vídeo todo não acompanha o meu canal beleza bom era bonitinho até aqui né vamos ver se é um tutorial de hoje a missão completada tá tá bom é não ver os tutorial depois tem que esperar chegar Ah, isso eu entendi Beleza Tá, vamos ver, beleza Ah, pra dar a milha Beleza, é agora pra tirar Ele tá ensinando a gente aqui primeiro Beleza E pra tirar o que? Tá os caras lá, mas e pra mim tirar? Será que morreu todo mundo? É outra forma de destruir Ou, pelo menos, imobilizar Outro É para desistir Mostos armados Os caras têm seus motores Atos Continua A reticule Atos 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 pra lá cara eu gosto de jogo assim desse jeito espero que o som não esteja muito alto pra vocês é só pular esse tutorialzinho aqui vamos ver o que vai dar cara pra um tanque de guerra eu acho que tá andando bem rápido beleza chegamos e aí e agora eu acho que era pra me destruir o trem aqui agora você pode capturar a zona eu não sei agora é no B, cadê o B? olha o tutorialzinho bem chato nossa o B é nosso tá, tá certo tá, e agora? e agora? ganhar um trem aqui vamos ver vamos pra batalha agora agora o bicho vai pegar eu acho que é pra batalha não sei galera, espero que vocês tenham entendido aí o que eu falei em questão do dos sorteios, tá? espero que vocês tenham entendido aí só pra quem acompanha o meu canal quem vê os vídeos até o final logo no finalzinho mesmo bem no finalzinho eu vou estar falando dos próximos sorteios aí vou estar dando novidade não vai ser por agora agora vai ter o sorteio de que vai ser quinta-feira quando eu chegar a 500 inscritos vai ter um sorteio de banner e e e quando eu chegar a 1000 inscritos vai ter um outro sorteio é de é, agora não é? até na guerra de Farm Simulator cara agora como que eu vou saber se esses caras aqui são meus amigos qual que eu vou saber se esses caras aqui são meus amigos deve ser tudo azul os vermelhos ah, tá eu acho que vai aparecer uns vermelhos vamos lá então é, derrubei o trem deles esse aqui já é nosso nós somos o B eu acho vamos lá no C não sei não sei vai ser nosso também vamos lá galera vamos pegar quem é de que aquele povo lá olha só olha só agora não é pior que eu ia o cara tem esse cara não acho que morreu já era vai ter que ter mais agora que ele explodiu bom, esse aqui provavelmente já é nosso território opa tem mais carinha ali vamos lá vamos lá ajudar lá nossa que legal gostei vai 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 aí acho que destruiu já você tá doido nossa vem mais vem mais pra cá gente deixa eu olhar só eu vou lá sozinho mas nunca vai vem aqui fica esperto com esse povo aqui olha eles estão tentando encurralar eles estão tentando vir por trás das rochas ali vamos lá mostrar pra eles com quem que com quem que eles estão mexendo cuidado comigo velho isso tá doido e já era cara gente nossa essa fumaça porque tá destruindo meu 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 canhão ou o que que é cara eu sou muito bom nisso vai nessa bem na roda agora não ando mais eu acho que destruiu já cara tem até aquele helicóptero velho ó estamos acabando acabando só faltam mais dois dois pontos aqui pra gente já pegar as duas que faltam nossa olha que tanto velho ali eu acho que o bicho vai pegar eu acho que o bicho eu acho que é esperto o cara ele não vai vir comigo não velho eu vou ter que ir lá sozinho mesmo cara eu tô chegando eu tô chegando pané aqui não pra cá ah tem cuidado tem mina aqui velho aí tá conseguimos aí show de bola então é isso aí galera vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilha com seus amigos para ajudar no canal crescer dá uma passada na descrição do vídeo que está os canais parceiros aí também então é muito importante que vocês acompanhe meu canal é para vocês não perder nenhuma novidade não perder nenhum sorteio tranquilo essa galera falou até a próxima fiquem todos com deus e fui